Hoje eu trouxe um convidado especial pra mostrar pra vocês um dos melhores ataques do momento, ataque meta do Clash of Clans Então se liga só, porque esse cara vai contar tudo do melhor ataque do momento E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vim aqui fazer um vídeo diferenciado pra vocês Tô aqui na INTZ, vocês tão vendo ali pelos detalhes também E tô com um cara, um cara aí... é quase... é o Ronaldinho do Clash of Clans, né mano? E aí mano? Fala Bernal, beleza? Tranquilo mano? Bernal aqui, pra poder mostrar pra gente aí ataque, um ataque muito forte Tem um detalhe bom também, um negócio que os brasileiros gostam bastante, essa rivalidade com gringo, né? Sim, com certeza É isso aí, então o Bernal vai mostrar pra gente um ataque que ele fez, num cara muito conhecido de todo mundo Vai tentar explicar pra galera, pra galera tipo eu que não manja muito Pra ter uma ideia de como funciona aí, o que que passa na cabeça do Meetup na hora de atacar essas vilas malucas de uma forma muito top Bom, primeiro eu quero falar que você tem um canal também, né? Sim, sim Tá postando vídeos, né? Sim, vídeos, é só vídeos Por enquanto só vídeos, mas de repente fazer umas lives também e vai sabendo É mais pra frente É que momento de treino é mais complicado, né? Sim, sim Bom, então a gente tá aqui na INTZ e ele tá então com um canal Tá aqui embaixo, passando aqui embaixo também o canal dele, o nome do canal dele é de redes sociais Twitter você também utiliza bastante Sim, sim É isso, então tem como você encontrar ele, seguir ele e ver como ele trabalha aí todos esses dias E tá muito legal porque eles estão se preparando pro mundial, pra qualificatória, né Bernardo? Sim, sim Tá forte, o negócio tá bom? Entendeu? Hum, vou ter que descontar, né? Então já foi na fúria, né? Sim, com certeza É complicado É complicado, ó A gente viu aqui o layout dele, tá pausado ali pra vocês poderem ver, mas a gente já viu o layout aí E na hora que você vai entrar no ataque, você já pensa por onde você vai entrar Essa é a primeira coisa que você faz, né? Sim, assim, tipo no Cunhauque Mine e Hog, que é Mineiro e Corredor no caso, eu penso sempre em levar o CV, que é a defesa mais forte, e o Disseminador, mas como o Disseminador tava muito... Mais longe, né? Mais afastado Mais longe, tinha muito dano perto dele, eu preferi levar o CV, e também já tava junto com o Rei, que é muito... É o Rei dele tá aí embaixo O Rei tava muito Mineiro e tal, e a heroína É bom já levar tudo, né? Que é a Guardiã não, que é a campeã real, daí eu preferi fazer o walk pelo CV Pode ir, coloca aí Bom, vamos botar o playzão então Agora a ideia é que ele vai mostrar aqui como ele fez essa entrada já na vila e no ataque, vocês estão vendo aí já Bom, aí eu aproximei a tela pra jogar a Rainha Pode ver direitinho aí, show de bola Aí joguei a Rainha, um balão teste pra ver se termina preto É bom, né? Dar uma testada Sim, aí vou usar o QM teste ali, usei, quebrei Ah, já abriu ali, né? Agora eu vou usar a fúria pra a Rainha não morrer É, sim, é porque é 70 o Rei dele Sim, e agora a Rainha vai pegar o CV ali, aí eu vou jogar um balão ali pra funilar o canhão, só um balão baixo Pra ela não correr o risco de ir pra lá, né? Pra direita E um hit do servo ali que eu jogou Ah, show, verdade Daí eu vou usar o Rei agora, pra ele tancar a TI single ali Ah, aquela TI, né? Que tá única Sim, pra não matar a Rainha, no caso É, se ela foca na Rainha dá trabalho, então ele já vem ali, porque o Rei provavelmente vai subir ali, né? Isso, isso, e daí eu já vou usar a barraca ali, pra funilar Ah, lá em cima a barraca já, né? Sim, pros Mineiros ficarem sempre no meio E ali, ó, a TI já começou a bater no Rei, eu vou usar um gelo pra ele ficar vivo Dá uma segurada Sim, e já vou começar com os Mineiros E a Rainha começou a tomar dano ali também, né? Sim, daí eu deixei, acho que vai usar o poder automático Ah, sim E aqui você já entrou com Mineiro e Rogues ali, né? Já tá afunilado, né? Sim, agora o Mineiro vai sim ali Aí é a limpeza, né? Sim E aqui embaixo deu bom, né? Porque o Rei foi pra TI ali, ó Sim, agora eu já usei o poder do Arden ali, do Guardião, pra segurar um pouco, né? Sim Pra não perder nada Pra não perder nada Pra não perder, e aí já pega ali o primeiro disseminador Sim, já curei ali, já joguei a fuga Nossa, é uma destruição, cara Congelei Ali era melhor até congelar o disseminador, porque ele dá muito mais dano que a água Ah, tá Mas deu bom Mas deu pra segurar de boa, né? Sim Às vezes acontece esses improvisos que você acaba tendo que dar uma ajustada em algo que você não previa Sim, sim Você pensa de uma forma e aquilo de outra É, nem sempre vai dar certo É, e aí tem que... Acho que é o poder, esse poder que faz diferenciar pra vocês poderem dar PT, né? Sim, sim É, agora ali foi a situação É mais limpeza, mas... Dá pra dar um medo ali, né? Pensar aquela TI ali viva, né? Sim, eu pensei que não ia finalizar, não Agora a TI vai matar a Guardiã ali, ó É, então... Tinha bastante coisa em volta da TI, né? Sim E o medo ali de grudar, né? Tentei usar um QML ali pra meio que perder um pouco o tempo, mas não deu certo Entendi Vixe, aí começa a bater ali Nesse momento, eu já achei que podia dar trabalho Mas aí eu vi os mineiros e falei, ah, acho que dá pra levar, né? Assim, o balão omitou, passou na frente do Arden Nossa, chamou atenção, né? É Caramba, e aí já passou batendo ali E aí é só alegria, né? Hip, hip hit Hip, é, hip hit, isso, é verdade É bem isso, né? Cara, aí você já dá uma olhadinha, confere pra ver se tá tudo ok, né? Sim, sim Porque sempre aparece aquela barraca lá do outro lado, né? Alguma coisa que pode atrapalhar Cara, que doideira, mano Pois é E aí, alegria desesperadora, né? Ah, fiz meu trabalho, irmão Já era, atizei Mandou bem demais, mano Mandou bem demais Cara, assim, tipo, resumindo a ideia O segredo pra um bom Hogminer é começar bem? É, tem que afunilar Afunilar Você pega a metade, no caso, no meio da vila E afunila do outro lado Ou esquerda ou direita Um lado é barracão, o outro lado é rainha com rei Sim, no caso, sim E aí depois você faz o bonde no meio Tipo, a rainha no meio, meio que no meio O rei pra um lado, o barracão do outro lado E aí o mineiro e o Hoglin Passa no... Entre a barraca e a rainha Passa limpo, que aí abre o caminho certinho, né? É, e se não precisar do rei é melhor ainda Você usa com a barraca, você pode... Que aí libera Caramba, que loucura, hein? Que loucura E agora uma pergunta diferente A gente viu muito no Mundial O Lalum, né? Dominando, praticamente Tinha muito ataque Você acha que nas próximas aí Nas qualificatórias estão pra começar Inclusive, eles estão se preparando Eu queria dizer por isso Você acha que vai dar bastante o Hogminer? Sim, com certeza Vai rolar, né? Vai rolar, né? Vai rolar, né? É, então tem isso também O sinador... O sinador não O mineiro e o Hog O Hog, eu acho que não É doideira Mas a barraca, eu acho que sim A barraca tá loucura, né? Muito, muito Tá muito roubada, cara Tá muito roubada É muito mal Você acha que esse ataque Dá pra galera testar E tentar prender? Tipo eu Se eu focar nisso aí Dá pra prender de boa Com certeza O ataque de boa Boa E uma outra coisa Agora tentando mudar O Yeti Tá realmente muito forte Você acha que você vai ver Esse ataque também no Mundial? Sim, com certeza Eles tem que nerfar esse ataque Não tem como, né? Tá muito forte Eles falaram que nerfaram Mas pra mim embufaram Deu a mudada Porque o Yeti Agora não morre pra armadilha Exato, é Não ativa, né? Se ele não morre pra armadilha Vai bater nas defesas Vai bater nas defesas Aí enfraquece E o Yeti mesmo não vai morrer Não vai morrer porque tem muita vida É loucura A gente tava falando Tentaram fazer com que ele diminuísse o poder E acabaram ajudando Levantaram mais Porque os Yeti vão batendo Vão dando dano E destrói a defesa E aí já não tem mais defesa na frente Isso E o Yeti não vai morrer É uma loucura É complicado, né? Mas ó As mudanças que acontecem Mudam tudo É tanto que a gente tá vendo Eu tava lá embaixo acompanhando Os caras tão treinando o Hogminer Você acha que você já tá tipo Tá bem E é meio que só aperfeiçoar agora Ou você ainda tem muito que Sim, sim Só aperfeiçoar mesmo Já tá num nível bacana Sim Show É isso aí, rapaziada E aí? E a NTZ vai forte esse mundial de novo? Com certeza Vamos lá Vai ter Polônia Bastante Polônia pra gente E depois quem Deus quiser Não, não Muita Polônia não Quero uma vez só agora Boa, mano Agora eu gostei É isso aí Essa é a ideia É, pra quem não sabe A gente foi muito Acho que foi o time que mais foi, né? Sim, quatro vezes É bom e é ruim, né? É ruim porque a gente foi muitas vezes Pra tentar classificar Mas o bom é que a gente tava sempre lá, né? Então a galera sempre viu E acho que isso ajudou no final na votação Sim De tanto que vocês foram Os caras falaram Mano, eles merecem É, merecemos Que acho que era a conversa que rolou no final Falou, pô, os caras merecem demais Os caras foram em todos Não tinha como não ir Então agora que vai uma vez só E já passa E já GG, né? É isso, rapaziada Acompanhe as qualificatórias As qualificatórias aí Vão ter transmissão aqui no canal também Também no canal do Dom Também muito provavelmente O Clashland também Provavelmente deve transmitir também Então a gente tá junto com eles Nessa luta E vai dar Brasil com certeza Então acompanha o Bernal Nas redes sociais Tá passando aqui embaixo E também no canal, né? Sim, sim Então é isso, mano Se inscreve lá no canal do Bernal Acompanha ele Acompanha o Clash of Clans Tá demais O jogo tá muito bom E agora é competitivo na veia, né Bernal? Isso, isso Então é isso, rapaziada Muito obrigado aí Obrigado, Bernal Valeu mesmo Valeu, nós Tamo junto Obrigado pela ajuda Tamo junto É isso, mano NNTZ tá pronto E vocês? Então é isso Um abraço Falou, tamo junto É nóis Tchau, tchau 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 Tchau, tchau